A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra portanto fiquem atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar desempéque diante do filho do homem Caríssimo irmão, caríssima irmã hoje é o último dia do ano litúrgico amanhã é o primeiro domingo do advento começa o tempo novo da igreja e na igreja duas coisas se ajuntam muito o princípio e o fim estamos pertinho do início do ano litúrgico e refletimos sobre a finalidade de todas as coisas porque o fim de uma caminhada se faz na medida em que eu dou os passos um depois do outro o último passo depende do primeiro depende daquilo que eu vivo a cada dia por isso não podemos viver distraídos nós ouvimos o senhor que nos pediu agora duas coisas estar atentos é a vigilância prestar atenção nas coisas não desprezar as lições dos acontecimentos esta é uma proposta exigente para a nossa vida ao lado disso a oração a oração que vai regando com a ação do Espírito Santo todos os acontecimentos de nossa vida desejo que a vivência do tempo do advento a partir de amanhã seja muito intensa para todos nós conduzindo-nos dentro de poucas semanas também a celebração do Natal do Senhor é palavra de vida eterna é a não para o Senhor e é a trebra nova é para o Senhor e é o kalau para o Senhor e é o Senhor e é o Senhor